Música Estamos de volta com mais um rolê de Shining Soul 2 O último voz fica aqui, que é Angela Angela, o que essa Angela veio correr atrás de mim? Então, tem que voltar esse bicho aí gigante Ai desgraça Eu não lembro como é que é o timing dele, exato Vamos lá Merda, comecei muito mal Foz, 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 foz Oh, desgraça Que merda Ah, moleque, quando ele joga esse poderzinho eu já fico pra morrer Pô, tô envenenado, tô com poderão, tô com deserto O que? Venci já Zex Zex Consegue me ouvir? Você pode me ouvir? Muito bem feito, Zex Nós presenciamos sua vitória honrável? Sim, foi magnificente, magnífico Zex Eu Sou eu, você pode me ouvir? Tudo está bem Oi, eu tô aqui também G GW Caos Metalpack G Pontos W Todo mundo Vocês podem me ouvir? Orem pra que isso desapareça Todo mundo Segurem-se Só um pouco mais Vários pontinhos Interrogação Ah, eu vi uma luz Todo mundo, vá para a luz Onde? Que direção? Siga a direção, calma, você pode ver Ah, eu vejo isso agora Então esse é o caminho Zack Estaremos esperando por você O caos está metendo o pé Zex Você pode ouvir a minha voz Quem de namorado da porra? Uma nova lenda Foi nascida Zex Quando a lua Quando a luz e a escuridão É Não estão equilibrados O caos é nascido Luz e a escuridão Escuridão Dão luz ao medo E os humanos idiotas Fazem merda E as pessoas que estão querendo Ter caô Cantar uma porrada Essas emulações Essas emulações Fazem com que cause o caos Zex Nossa senhora Eu amo ter junto Improvisei muita coisa Isso Essa noite não está bonita pra porra Mas normalmente Esse céu não é de verdade É apenas uma distorção Causada pelo caos Mas no fim das contas Tudo vai ficar bem Eu Carreguei você muitas vezes Novamente e novamente Você se lembra? Você esteve machucado Várias vezes E cada vez Você ficava mais forte Eu sei Eu sei Eu sei que Você Eu Eu sempre Estou em você Eu sou o seu Anjo da guarda Eu me chamo de Angela Em sua presença Você Você Parece estar bem Rei, Marcel, Rainha, Ivone, Princesa, Camila Eles todos estão seguros Viu Eles estão esperando por você Nós estamos quase lá O mesmo lugar Família Oh, Zack Junte-se a nós Nós estivemos esperando pelo seu retorno Nós temos uma foto pra ser tirada Em comemoração a essa ocasião Como você pode nos ver Estamos seguros Oh, nunca experimentei nada que nem aquilo antes Eu achei que eu ia perder a consciência Sim Eu fui jogada Num lugar muito zoado É Não existia Não existia terra O céu O tal Tudo muito doido Mas então eu ouvia a sua voz, X Você também, mãe Eu também ouvia a voz dele Eram nossas almas falando Sim Eu ouvia muitas Muitas vozes Uma Era um caos gritando Quando eu ouvia aquela voz Eu percebi Algo Existe apenas Um mundo Claro que há um mundo Por que você diz isso? Eu acreditava Eu não acredito Que Isso era óbvio Mas você vai entender Quando você ficar mais velha Algo que você É Algo que você acreditava Com todo o seu coração Pode não ser real Ah, eu não entendi Também não entendi Eu vi errado Você exerce os sons novos Sim Você pode Não podemos esperar Que você entenda isso A batalha com os cavaleiros do caos É Aquilo era a luz escuredão Não é algo tão fácil de terminar Que nem o maligno Onde existe luz Existe treva O equilíbrio deve ser mantido Sim O equilíbrio é necessário Mas Manter o equilíbrio no mundo É muito difícil Se a luz Cresce muito A sombra vai ser mais alta ainda Então o equilíbrio vai ser perdido Zack Você é um verdadeiro herói Com o seu coração puro E um pouco mais de treinamento Você pode É Chegar a um caminho muito pico Você também tem esse sentimento Mas é Agora Você deveria aproveitar a sua vida Igual outra criança Seus olhos estão dizendo Eu não sou uma criança mais Isso aí Eu também Eu não sou uma criança mais Entendi Então você é rio Aí ela é princesa Mas vocês dois ainda São minhas Crianças especiolas Isso é incrível Meus braços estão começando A ficar dormentes Foi mal por isso Nós fizemos doideira Aí eu vi um fotógrafo Tirar a foto E é isso aí Esse é o fim do jogo É Foi da hora jogar Shine Stone novamente Ah, eu tenho que ficar Tem que posicionar aqui Peraí Vamos lá Tudo pronto Eu vou finalizar o episódio Por aqui Até o próximo personagem Que eu vou zerar Que eu não sei muito bem quem Opa 3, 2, 1 Fotão É isso aí É nóis